Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Regina Heringer, radialista e locutora e criadora do canal Te Conto um pouco de tudo. E hoje é dia de crimes e casos misteriosos. Hoje nós vamos falar um caso que está muito na mídia nessas últimas semanas. É claro que você já deve saber que é a respeito do assassinato do ator Jeff Machado. Mas eu te conto, depois da vinheta. Os detalhes sinistros do caso Jeff Machado, que foi encontrado num baú concretado no Rio de Janeiro. Jefferson Machado da Costa, que estreou na novela da Record, havia sumido e a origem do baú usado em seu crime revela algo importante. Vamos saber? A Delegacia de Descoberta de Paradeiros DDPA da Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que encontrou o corpo do ator Jefferson Machado da Costa, de 44 anos, que realizou trabalhos em produções religiosas da Record TV, entre elas a novela Reis, onde interpretou um soldado filisteu. Essa novela foi apresentada no ano passado. As circunstâncias do crime, no entanto, é que está gerando muito mistério, já que a vítima foi localizada dentro de um baú antigo, que ele tinha como decoração em sua casa. E esse baú estava concretado a dois metros abaixo da terra, no terreno de uma casa que fica no bairro Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Jeff, como era conhecido, era natural de Santa Catarina e há mais de 25 anos, havia deixado o estado para viver em momentos alternados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Como estudou jornalismo e também tinha formação artística, foi assessor de imprensa, produtor e diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e estilista em eventos, desfiles, videoclipes e programas de TV. Ele amava animais. Para vocês terem uma ideia, ele tinha em sua casa oito cachorros. E foi por causa desses cachorros que o mistério de seu sumiço ocorrido em 23 de janeiro começou a ser solucionado. Como os cães tinham chip, a localização deles permitiu que a polícia tivesse uma noção próxima do lugar onde possivelmente o corpo do artista estaria. Uma ONG que cuida de animais abandonados foi quem primeiro localizou os cachorros, sendo que cinco sobreviveram, dois morreram e um segue desaparecido. Que pena, né? A casa onde está o terreno usado para enterrar o baú com o corpo de Jeff está atualmente sem qualquer morador. A proprietária informou a polícia que o local estava alugado para um homem à época do desaparecimento do ator. O nome do locatário? Bruno. Bruno Rodrigues. A polícia então começou as investigações. No entanto, para os investigadores do crime, um dado é extremamente importante. O baú antigo, usado pelo assassino, seria idêntico ao que Jeff mantinha em sua residência. O fato fez com que a polícia suspeitasse que o autor do bárbaro homicídio fosse alguém do convívio da vítima e que possivelmente frequentava sua casa, chegando assim ao amigo Bruno. Jairo Magalhães, o advogado que representa a família de Jefferson Machado, revelou que o corpo teria sido encontrado com as mãos amarradas atrás da cabeça e que um fio estava enrolado em seu pescoço, o que sugere que o ator foi estrangulado. Esse crime foi cometido com muito ódio, com muita inveja. A impressão que dá é que o suspeito, por enquanto suspeito Bruno e o comparsa Giander e Vinícius, que foram localizados pela polícia através das pistas, porque o carro de Bruno, no dia que foi transportado para casa para ser enterrado, curou uma blitz da polícia. Então, as câmeras de segurança do local onde tinha a blitz chegou a esses suspeitos. Bruno está foragido, ele deu uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini via telefone, mas negou tudo e conforme a sua defesa, ele diz que havia uma terceira pessoa chamada Marcelo, que fez todo o crime que ele e o outro rapaz que é garoto de programa, Giander Vinícius, apenas ajudaram na ocultação do cadáver. Giander, em depoimento, disse exatamente o que Bruno havia falado. Quando foi preso agora na última sexta-feira, dia 1º de junho, ele contou uma outra versão, colocando a culpa em Bruno. O personagem Marcelo, o qual os dois haviam mencionado em seus depoimentos, é fictício. E a polícia já sabe pelo cruzamento das herbes das antenas de celulares que naquele dia na casa estavam somente Jefferson, Bruno e o garoto de programa Giander Vinícius. Giander foi preso, como eu falei, ele foi localizado na casa da mãe dele, está detido, prisão provisória, provavelmente vai ser convertido em temporária. E o Bruno está foragido. Então, a investigação ainda está em andamento. Mas vamos falar um pouco aqui dos personagens. Bruno realmente trabalhou numa grande emissora como auxiliar de produção. Então, até aí, ele disse uma meia-verdade, né? Porque ele já havia sido demitido dessa emissora. Mas, ele conhecendo Jeff e sabendo que ele era um sonhador que queria e tinha o desejo na sua vida de chegar ao estrelato numa grande emissora, propôs que ele lhe pagasse 20 mil para que ele o colocasse no elenco de uma novela mais importante ou de uma série nessa grande emissora. Por ser sonhador e ser uma pessoa que confiava nos outros, que abriu suas portas para o seu algoz, confiou e pagou esse dinheiro. Com o tempo passando, nenhum contato da tal emissora, nenhum contrato, nada foi dito para Jeff. Então, Jeff resolveu começar a questionar Bruno. E aí, então, é que começou a ser traçado o destino de Jeff. Bruno, é claro, que não ia devolver o dinheiro porque ele provavelmente já havia gastado. Então, ele chamou um comparsa, que seria esse Jander, Jander Vinícius, que o ajudou a executar o plano de tirar a vida de Jefferson. Segundo as investigações, houve uma emboscada feita por Bruno para encontrar-se com Jander Vinícius e ele para eles gravarem um filme na casa de Jeff. Jefferson estava com boas relações ainda com Bruno. Até no dia do seu aniversário, ele recebeu do Bruno um bolo de presente e publicou na sua rede social no Instagram. Também no Instagram, ele sempre postava as imagens dos cachorros e muitas vezes em cima do baú no qual ele foi encontrado. Pois então, Bruno e Jander cometeram isso. Pelo menos as investigações apontam para isso, que eles são os executores de Jeff Machado. Um sonhador, um rapaz de 44 anos, bonito e que tinha uma vida solitária até, que preferia ficar às vezes com os seus cachorros, que ele amava muito. E foi exatamente o amor pelos cachorros que acabou denunciando que alguma coisa estava errada. Tanto a família como uma amiga do exterior e a veterinária Patrícia, que ajudou ele na compra de alguns cães, achou muito estranho, chegando a reclamar, mandar mensagens para ele no próprio Instagram dizendo por que ele deixou os cachorros abandonados, por que os cachorros estavam aparecendo abandonados em algumas partes do local, onde ele morava. E ele não respondia. O irmão de Jeff também tentou várias vezes falar, mas quem respondia do outro lado a princípio era Bruno se fazendo passar por Jefferson e dizia apenas que estava em São Paulo, que estava trabalhando e que ele acalmasse a mãe dele, que estava ligando muitas vezes para ele, para que ela não ficasse ligando, que ele desse uma ajuda lá para a mãe dele, que eles não se preocupassem. Mas no final das contas, quem estava escrevendo as mensagens era Bruno. A mãe logo percebeu não ser seu filho, porque o seu filho era uma pessoa culta, bem estudada, e o linguajar descrito nas mensagens era de uma pessoa com pouca instrução. Tudo isso então fez com que a polícia chegasse a Bruno Rodrigues e a Giander Vinícius, que é o garoto de programa. No entanto, a polícia já sabe que a terceira pessoa mencionada nos primeiros depoimentos, esse tal de Marcelo, que seria uma pessoa manipuladora, chefe do tráfico, que estaria os ameaçando, não existe. É um personagem fictício. Esperemos então, com toda a atenção sobre este caso, se houver novidades, eu trago aqui atualizações. O que nós já sabemos é que Giander já está preso e que Bruno está foragido da polícia. Nós pedimos a Deus que conforte o coração dessa mãe que desabafou nas redes, que seu filho, por ser um sonhador e ter um coração muito grande, acabou abrindo a porta para o seu algoz. Os nossos maiores sentimentos à família de Jeff Machado e estaremos aqui atentos a qualquer novidade para trazer para vocês. Eu sou Regina Hering e deste canal te conto um pouco de tudo. Caso haja alguma alteração, eu volto para contar para vocês mais uma parte deste triste caso do Jeff Machado. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, curta, comente. É muito importante comentar, nem que seja um emoji, para que haja interação entre nós aqui do canal e vocês. Assim o YouTube entrega os nossos conteúdos para mais pessoas. Dá essa força aí deixando um like e deixando também um comentário. E quem puder, compartilhe. Isso é muito bom também para o canal. Eu conto com vocês. Agora, se você quiser ajudar o canal de uma forma diferente, apoiando financeiramente, doando qualquer quantia, um, dois, três reais, aquilo que você sentir no coração. Para nos ajudar na compra de materiais e para melhorias do canal, você pode usar as nossas chaves Pix, que são celular e e-mail. E ficam afixadas no corpo de cada vídeo que nós postamos. Se você preferir, use a câmera do seu aplicativo bancário, apontando ela para o nosso QR Code, que aparece sempre na primeira e na última imagem de cada vídeo que nós postamos aqui. Eu vou ficando por aqui, mas volto na próxima playlist. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho